Eu sei que isso é pasta A tua mão Oi gente, no vídeo de hoje é Top 5 hobbies do Minecraft mais irritantes de derrotar Gente, pra quem joga Minecraft sabe o que eu tô falando Bom, eu não te evitei Tempo direto pra conseguir organizar uma lista Então eu vou rouver os que na minha opinião são mais irritantes de derrotar pra conseguir o que a gente precisa Tá, eu acho que no quinto lugar eu vou deixar... Deixa eu ver O Zumbi Bom, primeiro gente, porque o Zumbi no Minecraft Bom, ainda por cima tem várias versões novas dele Tipo o anãozinho que se a gente não mata ele Porque ele é muito rápido E que ainda por cima pode acabar nos matando se a gente não mata ele rápido Que ele corre muito rápido, diferente dos outros Zumbis Ainda por cima tem ele na versão comum, na versão afogado e na versão casca Que é a nova versão de Zumbi que não queima no sol O afogado é a nova versão que fica debaixo da água e que várias vezes pode ser encontrado durante o dia E uma coisa que é bem interessante nesse novo mob É que... Todos eles são parentes mesmo do Zumbi no comum E o afogado é o único mob que tem boca dentro de esses três que eu citei Incluindo, foi comprovado que... Bom, eu vi um vídeo sobre coisas que a gente não sabia sobre Minecraft E se a gente colocar um afogado Um casca na água E ele ficar por muito tempo lá Ele vira um Zumbi normal Mas se esse Zumbi normal ficar por muito tempo lá Ele vira um afogado Então esses três mobs são praticamente o mesmo mob Então não tem outro motivo pra conseguir deixar eles aqui Fora isso, eu deixei eles no quinto lugar Porque é até bem facinho derrotar eles se você souber o jeito certo Bom, o Garrafka é praticamente o Zumbi normal Só que ele pode sair durante o dia E o... E o... Como é que eu vou dizer? O afogado pode... Também pode estar armado Igual os anões e zumbis normais Só que ele tá armado De um item que pode atirar Que é no caso a nova... A ferramenta que é o tridente Então nesse... Então pra derrotar o casca E o Zumbi é mais facinho Precisa de uma espada simplesmente Ou de uma proteção mais pra prevenir Só que no caso do afogado Precisa obrigatoriamente de uma proteção Não por causa do tridente Tá, e agora o Zumbi Acabou? Pronto E agora o que fica em quarto lugar Gente São os esqueletos O Wither E o esqueleto normal E... Calma, espera Eu esqueci de se... Calma, espera Rebomina a fita Tá, sim E também Além desses três mobs Que eu falei Que são o casca Zumbi E afogado Também A gente tem o aldeão Zumbi Que se a gente matar ele praticamente Não vai dropar nada Além da carne Porque só serve de alimento pros lobos E se a gente comer Ele faz mal E isso vale pra todos os zumbis Incluo O Hindo tem uma forma Pra conseguir Transformar esse aldeão Zumbi Num aldeão normal de novo Um só que é muito difícil Precisa de... Precisa de uma garrafa de água E também precisa de... Fungo do Nether Que tem que se conseguir lá no Nether Que cresce na areia de almas E também precisa de uma maçã dourada Que é uma maçã normal Porém folhada a ouro Enfeita na crafting table E também precisa de uma vara incandescente E de uns outros ingredientes Pra fazer a barraca de poção Precisa... Como é que eu vou explicar? Primeiro precisa do... Da verruga do Nether Pra conseguir Transformar a poção normal Em uma poção maligna Mas que também não tem efeito E depois transformar Em uma poção maligna arremessável Com a pólvora de um Kree E é realmente É bem difícil de conseguir E também... E também... E também... Ah, agora eu perdo Esqueci o que eu ia falar Ah, lembrei Precisa de um olho Olho? Espera, gente Pronto, gente Eu já voltei E também... Agora deixa eu me lembrar Do que eu tava falando Também precisa do olho Olho de arinha fermentado Pra finalmente fazer A poção de fraqueza Precisa dar a poção de fraqueza E depois precisa Dar a maçã pro villager E deixar ele um bom tempo Fora do sol Só que tem que deixar ele De preferência Em um lugar tampado Porque os zumbis Não são tão inteligentes Mesmo os afogados Os zumbis Não são tão inteligentes Eles ficam no mesmo lugar Mesmo sabendo que Estão pegando fogo Tá, e agora Tá, e agora Voltando mesmo Pro O que eu iria falar Sobre Sobre os esqueletos Normal e o wither Bom, pra começar O esqueleto Normal já é bem irritante Que a gente tem que Tomar muito cuidado E tem que ser rápido Pra conseguir matar ele Porque ele fica Atirando flechas E se a gente Não tiver velocidade A gente precisa Exame da proteção Que também é Que já é difícil Conseguir uma de cor Então imagina Uma diamante Que a gente tem que Minerar o diamante Que é bem difícil Já aqui Quando a gente Tem que matar uma vaca No minecraft Poucas vezes Dropa o cor Que a gente precisa E depois E depois Já o esqueleto Wither Que fica lá No nether Bom, simplesmente Ele fica armado Com mais espada Tem menos perigo Da gente precisar Da velocidade Pra acabar com ele Porém Se a gente não Ia acabar com ele Rápido o suficiente Ele Ele ataca A gente Deixa a gente Uma doença Chamada Wither Um que nos Deixa Que nos Deixa com Que nos Deixa com Fraqueza Mais difícil E muita mais Dificuldade de lutar Enfim Tá, e agora O mob O mob Número 3 Simplesmente É o ghast Bom, gente Pra começar Pra conseguir A lágrima dele E a pólvora dele Também ajudam A fazer poça Então Porém Precisa primeiro Pegar E fazer um portal Pro nether Tem uma forma Difícil Que é fazer Uma picareta De diamante Que precisa De uma picareta De ferro Obrigatoriamente Gente Ou então De ouro Pra conseguir Pegar O diamante Porque se for Usar Alguma picareta Menor Ela não Dropa Nada Do que Um diamante Que a gente Quebra Porque fica Demorando E Pra conseguir Quebrar Obsidiana Que só O de diamante Quebra Obsidiana O que Mais O que Mais Também Tem uma versão Mais fácil Que você faz Uma mini Cachoeira E depois Monta o portal Daí você Só precisa Cuidar de Pegar Arpê Pederneira E ferro Pra conseguir Fazer Uma Pederneira Não Na verdade Você tem Que pegar O Filex Pra fazer Pederneira Porque não Faria sentido Você já Pegar Uma Pederneira Pronta Pra fazer Uma Pederneira Mas Enfim Olha Olha só Depois a gente Simplesmente Acende o portal Com essa Pederneira E depois a gente Precisa Ou de arco E flecha Ou de Então De uma espada Pra rebater As bolas De fogo Pra conseguir Matar Arugaste Só que É bem Difí Primeiro Porque Se for Rebater As bolas De fogo Precisa Ser bem Rápido E bater Na hora Certo Pra Atingir Justamente O Gast E se For Matar Com Arco E a flecha Precisa Ter uma Proteção Pra poder Atirar Nele E também Tem que Garantir Se não Tem Nenhum Blaze Ou Então Algum Outro Tipo De mob Por Perto Mas Se for Um Zombie Pigman Também Não Tem Muito Problema Que Se Que Ele Só Nos Ataca Se a Gente Atacar Ele Primeiro E Agora Em Terceiro Lugar O Enderman Não Em Terceiro Não Em Segundo Enderman Bom Muita Gente Precisa A dele Pra Conseguir As Pérolas De Ender E Que Pode Nos Ajudar Conseguir Ir O Olho De Ender Só Que Muitas Vezes Fica Muito Irritante Porque Não É Só Do Olho De Ir Porque Não É Só Da Pérola De Ender Que A Precisa Pra Fazer O Olho Na Crafting Table Ou Bancada Chama Do Que Vocês Quiserem Bom Pra Conseguir O Pod Blaze Precisa Matar Um Blaze Que Pra Quem Não Sabe É Aquela Bola De Fogo Viva Que É Muito Difícil Matar Porque Fica Lançando Várias Bolas Igual Ao Do Acho Só Que Joga Muito Rápido E Muitas De Então Fica Mais Tranquilo De Fazer Um Corpo A Corpo Com Ele O Difícil É Que Precisa De Muita Proteção Precisa Pra Pegar Primeiro A Vara Que Ele Carrega Pra Depois Transformar No Pó De Blaze Pra Depois Misturar Com A Pérola De Ender Pra Conseguir Fazer O Olho De Ender E O Pior É Que Precisa Fazer Bastante Porque No No Ou Se A A Faz Igual Que Eu Vim Uma Animação Que Tem Um Lugar Sagrado Especial Que Tem Um Só Portal Do Ender E Que A Que Colocar Os Três Olhos Que Faltam Mas Se For Assim Então Precisa Realmente Fazer Muito Porque Uma Coisa Que Eu Notei É Que Se A Tira O Olho De Ender Ele Vai Lá Pro Céu E Mostra O Caminho Que A Precisa Pra Conseguir Se Ir Para Esse Portal Só Que Depois Também Tem O Risco De A Se Perder E Também A Pérola De Ender Pode Se Transformar Em Um Teletransporte De Mão Igual A Fruta Couro Só Que O Pior É Que É Muito Difícil Pra Matar O Ender Se A A A A A Olhar Pra Ele Ele Não Ataca Mas Se A 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 Simplesmente galera, é porque o Creeper precisa de uma espada, não pode ser do que você quiser, só que o pior é o jeito que é bem engraçado pra matar ele, a gente precisa ficar perto dele, acertar ele com a espada e depois se afastar, depois voltar e repetir esse processo até ele dropar ou uma cabeça ou uma pólvora que a gente pode precisar. A pólvora dá pra fazer poços arremessáveis e também explosivos, só que o difícil é que se a gente não fizer exatamente o que eu acabei de falar, ele explode e não deixa nenhum item dropar, o que dá uma decepção, ele pode sair tanto a noite quanto de dia, já que ele não é um dos mobs que sofre com a luz do sol, só que a parte ruim gente, é que se ele morre sem nos matar, mesmo assim, se ele nos matar primeiro, é aquele mesmo negócio do Enderman, só que o pior é que daí, a parte ruim é que a gente vai, depois teria que partir pra procurar outro Creeper, o que seria um problema se a gente não tivesse uma bússola ou então um mapa, e mesmo se a gente tivesse, se um Creeper explodisse de novo, a gente ia acabar largando tudo lá, e teria mais chance da gente se perder se a gente tentasse voltar pra lá. Então galera, mas olha gente, eu tenho um bônus, eu nunca encontrei com ele no Minecraft, só sei que ele é ralo, é um bônus, que é o Herobrine. Bom gente, tem que dizer que ele é um espírito de verdade que entrou no jogo, e que é o espírito do criador do jogo, só que eu não acredito muito nisso, eu só acho que ele é igual a um, mais ou menos um chefão mesmo do jogo. Bom, pra começar, eu não sei quais os boatos são verdadeiros, então eu não sei muito desse cara, então eu só posso falar do que eu já sei, do que eu já vi, que eu vi algumas animações, só que eu não sei se elas também são boatos. Bom, pra começar, foi um que ele tem todos os poderes de todos os hobbies monstros, então já daria pra, então teria que tomar todos os tipos de cuidado com esse cara, ele teria mais ou menos tipo as bolas do Choker, as bolas de fogo do Ghast e do Blaze, então ia ser muito difícil matar esse cara. Mesmo com uma armadura encantada, então, mesmo eu não sabendo praticamente nada sobre ele, de qualquer maneira, é irritante. Mas então galera, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e também eu vou começar a fazer muito mais vídeos pra conseguir manter a atenção de vocês, que eu notei que alguns de vocês estão se desinscrevendo, só porque não tem paciência pra esperar vídeo novo, então eu tô gravando muito mais vídeos esse ano, pra eu conseguir atrair mais a atenção de vocês. Então, se você é um fã que gosta muito de apoiar, dá o seu like com o dedinho pra cima, e se inscreve aí no canal. E tem três opções pra você assistir vídeo novo, e coloca na opção todos, assim você não perde nada aqui do canal. E também tem uma opção compartilhar em cada vídeo do YouTube, você vai numa seta, escrito compartilhar, e você tem como compartilhar os meus vídeos aqui do YouTube, em outras redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, e pode ser até pra outras pessoas, ou no seu WhatsApp. Qualquer um serve, mas sério gente, ajudem no canal, que só assim pro canal continuar, porque se vocês não fizerem nada disso, o YouTube vai entender que vocês não estão querendo mais receber vídeos do YouTube. Então, tem uma boa chance do meu canal ser cancelado, e aposto que ninguém aqui quer isso. Então, se você é um fã que gosta mesmo de ajudar, por favor, façam isso, eu peço de coração. Mas então, sem enrolação, e fui!